E aí, olha quem tá vindo ali, ô mulher fica à vontade Esse é o DJ em série Oh, 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 magnífico Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Vai colocando, 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 colocando a piroca atrás dela Vai colocando, 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 colocando a piroca atrás dela Eu tô nadinha, você tô nadinha, você tô nadinha Entra no avião, você entra na fila, na fila, na fila, na fila Tinta no meu palco Tinta no meu palco Ih, olha quem tá vindo ali, ô mulher fica à vontade Tinta no meu palco Olha quem tá vindo ali, ô mulher fica à vontade Esse é o DJ ZL Oh, 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 oh Tá muito louco vai lá com a lacokanela Vai colocando a blokana, blokana, blokana PIROCAL T mó contra dela Eu tô mais Parker, você é Tô Na Fira Tintanum Tintanum Meio Pog Tintanum Eio Pog Funk, pra mim você é o mais pica danado